Você sabe o que vê? Está retorno. Bonitinho. Muito bem. Que drama. Não grita, não grita, não grita. Ele é inofensivo. Vocês estão loucos? Ele é bonzinho, eu juro. Calma, calma, calma. Calma, isso, calma. O que é isso? Ele chupa cabra? Não pode ser. Ele é muito fofo. Mas a gente nem sabe o que é. Pode ser perigoso, pode tentar chupar o nosso sangue. E se ele tiver raiva? Ou alguma doença esquisita? Ou se ele tiver... Como crês? A gente não vai cuidar dele e de jeito nenhum a gente vai dar nome. E se a gente chamar ele de Lucha? Você gostou do nome, né? Não é um cachorro. É um animal silvestre. Está decidido. O nome dele é Lucha. Você sabe que Lucha é lutar, né? Tá, perfeito. Porque ele é meu lutadorzinho. Não sei, não. Eu acho melhor botar ele pra fora. Não? Olha, ele tem asas. Ele pode voar pra casa. Ele não sabe voar. Eu lhe ensino. Tu nem sabes voar. Como de que não? Ah, ele é só um bebê. A gente tem que cuidar dele.